Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Kaketik. Bora continuar aqui no Dying Light. Como eu desliguei o videogame ontem, quando eu acabei aquela missão, voltei de uma área segura. Foi, voltei de noite, mano. Aí uma pancada de prédio. Vamos lá, missão principal. Cara, vamos... Vamos de viagem rápida, né? Deixa eu ver se o microfone está ligado, que eu já fiz merda antes, para fazer merda de novo é outro corpidor palito. Quinta-feirona. Eu queria que o Bazar falasse mais com a gente. É uma rixa boba. Todos nós queremos mais. Que não dá para correr mais rápido, não dá para fazer nada. Rebuliço é esse. Perante vocês encontra-se Juan Rey, responsável por traição e conspiração contra a ordem e o progresso, participante de um conluio com o Carniceiro, o homem que realizou os últimos... Sim, eu conversei com o coronel, mas foi só para salvar a cidade. Quem vocês chamam de Carniceiro é inocente. O verdadeiro Carniceiro está bem aqui, nesse navio. Mas que porra! Do que ele está falando? Abram os olhos! O Matt está brincando com as nossas vidas, igualzinho fez 11 anos atrás, quando matou metade da cidade. Por causa da arrogância dele, o exército não conseguiu evacuar a cidade. Você diz que faz justiça. Se for verdade, eu exijo um julgamento sério. O Matt foi responsável pelos ataques com mísseis anos atrás. São situatos, mas... Não faz nenhum sentido. O Matt quer atacar a represa. Se fizer isso, a cidade toda vai ser inundada por compostos químicos. Vocês querem morrer? Atacar a represa? Seria suicídio. Alguém precisa averiguar isso. O comandante concordou com o julgamento solicitado. Averiguamos todas as provas e em nome da lei da justi... E vão forcar o maluco. E vão forcar o maluco. Eita! O Williams não pode morrer! Ele é a nossa única chave... Não! Não! E se tiver mais ataques em breve... Ele é só um renegado ao objeto. Sonhos! Atacar a represa é loucura! Todos sabem disso! Mano! Mano! Estou para a ação. Dá um tempo. Você não parece estar bem. Como foi a conversa com o médico do EGS? Conseguiu acessar o banco de dados? Consegui. Mas as informações que eu queria achar não estavam lá. Eita! Você está bem? Droga! Vou chamar o médico! Não! Espera aí! O que aconteceu com você? Relaxa! Eu estou bem. Tem certeza? Tem outros problemas mais sérios, Jack. E se o Juan tiver razão e atacar a represa for muito... O Juan era um mentiroso e um traidor. Ele estava só tentando disfarçar os pecados dele e do carniceiro. Só isso! O Williams pagará o preço de bombardear a cidade. Ele já sabia o que ia acontecer. Já tinha tirado os soldados dos locais que seriam bombardeados. Eu vi o Waltz ativando o processo do bombardeio. Para o Waltz fazer uma coisa dessas, só sob o comando do Williams. Você me perguntou sobre entrar na fortaleza. Primeiro, preciso que alguém entre lá de fininho e abaixe as antiparas. Assim, o nível da água cairá para a gente entrar por uma câmara de vácuo. Ninguém conseguiu invadir a fortaleza até agora. Como é que essa pessoa vai entrar de fininho? O carniceiro usou caminhões para evacuar os acampamentos dele. Um dos motoristas dele é funcionário meu, digamos assim. Funcionário? Um puta de um traidor. Mas o importante é ele estar traindo nossos inimigos. Ele te bota para dentro. Certeza que dá para confiar nele. Ele é um renegado, não é? É a forma mais garantida de entrar na fortaleza. Vai por mim. E a mais segura de evitar que o carniceiro inunde a cidade. Aguarda meu sinal. Vou retomar contato com o motorista e te aviso. Valeu. Aí, Lawan. O Jack tem um plano para entrar na fortaleza. Foi um massacre, Aiden. O quê? Onde você está? Na cantina. Vem pra cá rápido. Morreu muita gente. O Frank está muito mal. Beleza. Eu estou a caminho. Beleza. Vou esparar na oia mais rápido. Vou esparar na oia mais rápido. Curativos. Alguém tem curativos? Curativos. Traz mais curativos. Tá, mas e o Frank? Ele ainda está lutando. Mas acabou tudo. Remédios. Água. Vou matar eles. Vou matar o Williams e o Waltz. Como tiveram coragem, psicopatas? A coisa não está boa. Aiden. Eu estou aqui. Estou aqui. Vai dar certo. Claro. Manda o real, Aiden. Jura pra mim. Aconteça o que acontecer. Jura que a Lawan vai... Vai ficar bem, Frank. Eu juro. Frank. 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 Desgraçado. Volta. Seu vigilante noturno. Sempre prometeu que não ia me abandonar. Já era. O Frank esticou as canelas. Não, não. É. Lawan. Aonde você vai? Para minha casa! Me preparar. Eu vou matar o Williams e o Waltz. Adeus, Frank. Oh, Jack, e aquele motorista? Preciso de tempo. A gente não tem tempo, o Frank morreu. E a Lawan, ela vai atrás do carniceiro sozinha. Vai o quê? Não? Você não pode deixar ela fazer isso, AJ? Se ela for lá agora, nesse estado, ela vai destruir meu plano. Só preciso de mais tempo. Faz ela parar e aguarda meu sinal. É melhor correr. Aí, Lawan. Lawan, você tá aí? Tô aqui. Você não pode ir pra fortaleza, Lawan. Quer o trago? Eu só vim aqui implorar pra você não ir. Só isso. Só isso? Seja meu amigo, Aiden. Dá pra ficar sentado aqui comigo. Frank, esteja onde estiver. Um brinde a você. Acho que não tem uma forma melhor de pensar nele. Falando desse jeito, a coisa fica triste de verdade. Vai, bebe. Lawan, é... Não é seguro você ficar perto de mim. Você sabe que eu não consigo controlar. Quando eu tava com o Jack, eu... Quase me transformei. Eu vou dar um jeito no Walt sozinho. Você sabe que a nossa rixa é pessoal. Ele vai me dizer o que aconteceu com a Mia. Como... Impedir a minha transformação. E depois eu vou embora. Estamos nos despedindo, então? Mais ou menos. Talvez não. Para de falar besteira. Tem lâmpadas UV aqui. Tô segura e... Só quero deixar uma coisa clara, Aiden. Só uma. Eu vou com você. Vamos matar eles juntos. Você se vingará. Não impeça que eu faça o mesmo. Lauan, você precisa ficar longe da fortaleza. Por quê? Porque o bosta do Jack mandou? A gente vai pegar eles, mas... Não hoje. Não desse jeito. É muito arriscado. Você vai morrer lá. E você se importa por quê? Me poupa das suas... Ai, sei lá que besteira. É compreensível essa raiva. Quem é você, meu chapa? Olá, senhor Budo, capitão da porra da superioridade espiritual. Que bom te conhecer. O moleque está enchendo as corna de cana, hein? Está falando de mim ou da garrafa? Eu não quero que você morra. Só isso. Para de fingir que é meu pai, Aiden. Esse era o papel do Frank. Vou ter saudade disso. Saudade dele. Você já sentiu medo de que seja tudo em vão? De que mesmo com tanto esforço, você nunca ache sua irmã? Nunca? Eu tenho mais medo do que eu estou virando. Medo de virar um monstro, igual àqueles que enfrentamos. Você nunca será um monstro. Nunca. Me dá a mão. Eu não morro. Quer dizer, só fraquinho. Lembra? Viu? Você é como um irmão. Nunca faria mal para mim. Eu nunca vou achar que você é um monstro. Bom, fica tranquilo. Não vou para Fortaleza. Pode relaxar. Tenho certeza. Sim. Eu sou maluca, mas não tanto assim. Eu vou esperar. É normal. O filho Rabugêncio ficava dizendo que eu sou o futuro dos vigilantes noturnos. Ele voltaria do além para me matar se eu fizesse alguma burrice. Ao Frank. Ao Frank. Um brinde ao Frank. Aiden. Fala. Fiquei bêbada. Não me diga. Me triste. Hora de você ir dormir. Ok. Não me deixa sozinha hoje à noite, ok? Só. Só fica aqui. Claro. Hoje à noite está de manhã, mulher? Vai dormir 24 horas? Desgraçada. Ele está sonhando. O bicho piruleta. Aben. Minha字 i reputação. Loa? Loa? Como é que... Não consegui ficar. Desculpa. Você foi mesmo assim? Alawan! Ei, está tudo pronto. O motorista está te esperando. O caminhão dele está estacionado perto do antigo shopping, na Garrison, com uma Riverhead. Alawan foi atrás do carniceiro. O quê? Era para você ter impedido ela? Isso é péssimo. Se ela for pega, o plano já era. Vou matar ela. Ok, olha só. Entrar lá é extremamente difícil. Mesmo se ela conseguisse, levaria um tempo. Vai se preparar e encontrar o motorista. Eu estou indo. Preparar? Meu bagulho já está preparado. Cacete. A musiquinha do... Será que agora é o final do jogo? A fortaleza do coronel. É. A fortaleza do coronel. Eu não sei... Enquanto eu não chegar. Entendeu? A fortaleza do coronel. Calma aí, mano. Ah, merda. Avançar a história principal além desse ponto, acionará o epílogo. Conclua qualquer assunto pendente na cidade antes de continuar. Assunto pendente na cidade. Essa é a missão secundária. Ah, vou fazer essa missão aqui. Vocês, canegados, não são nada demais. Ah, e agora o medo de perder algum troféu depois que passar daquela missão. Então, vou fazer essa aqui. Acho que agora é o final do jogo mesmo. Não é melhor. Não, não. Caraca, era só usar o... O Fast Travel já tava aqui rapidinho. De novo? Acho que a gente tinha que entregar isso. Ah, não. É só entregar. Eu podia ter deixado isso pro meu filho, mas ele não merece nada. Por favor, faz ela criar juízo. Eu não tenho mais de onde tirar forças. Os filhos trilham o próprio caminho em algum momento. Ouviu isso, mãe? Se quiser ir embora por causa da Silvia, eu não vou te impedir. Nossa, você tinha uma cara de bonzinho. Escuta, ela vai ficar bem? Vou dar um jeito de cuidar dela. Afinal de contas, é a minha mãe. Agradeço pela ajuda. Não tem de quê. Boa sorte. Mãe é mãe, né? Cara, eu acho que... O que foi? O que foi? O que foi? Voltar lá agora e... Seja o que Deus quiser, cara. Tomara que dê bom. Tomara que eu não tenha que começar outra play pra poder fazer a platina. O que foi? 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 Alô! e aí 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 e lá e agora o bagulho vai ficar doido mano é só vai cara tem que chegar lá de algum jeito Ei! Um intruso! Pega ele! Que bosta, hein? Ah, merda! Eu tenho o que vazar daqui! Pensei em ficar trocando porrada ali, mas acho que não vai ser muito sadio, não. Acalma aí, cara! Ah, mano! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Tomei a moída! Cadê, cadê, cadê? Ah, vem! Ah, vem que bagulho aqui é de verdade, rapaz! Que não tem essa, não! Boneco padrão! Cadê! Cadê! Pode descer? Tonto! Tudo. Que macaco! É, irmão. Caraca, errei tudo. Calma. Não? Calma aí. Quem é o fodão? É você? Opa. Ah, maluco lá em cima. É, irmão. Corre logo, cara. Fica agonizando. Fica longe de mim. Sai daqui. Me leva para a fortaleza. Você? Você está maluco? Só dirige. Agora é a hora que o filho chora e mãe não vê. Estilo, seu trocado de merda. Atende aí. Fala que está tudo bem. Ah, eu estou aqui, putada. O que é que está rolando? Vocês estão querendo saber o porquê da demora, né? O que é isso? Você está na estrada? Está longe? Não. De verdade, tipo, por quê? Eu já estou quase aí. Está tudo bem. Só não pode com a senha de novo. Dessa vez. A gente vai cumprir sua cabeça. Que fofo. Também te amo. Por que só temos? Pediatras trabalhando para a gente. Qual que é a senha? Três chifres. Não. Espera. Quatro. Não. Você é burrão, hein? Três. Sim, é isso. É bom você acertar. Três. Três vezes, com certeza. Porra. Será que era quatro? Quatro. Eu vou morrer por causa da porra de um chifre? Três. Escuta aqui, Steve. Não tenta avisar ninguém que eu estou aqui. Fica de boa. Não me faz voltar aqui para te machucar. Entendeu? É, irmão. Esse sou eu. O cara mais de boa. Eu estou muito morto. O cara mais de boa. 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 Ainda bem que não falhei a missão É aqui mesmo o esquema? Caraca, eu só estou abrindo isso aqui por conta desses pesos Por isso que eu vou começar o Horizon já no nível mais alto Que é para ter alguma dificuldade no jogo Porque eu gosto de fazer as paradas todas E o boneco fica boladão rápido Será que eu estou vindo por aqui? Ui E aí meu filho Cara, isso que a lanterna está ligada Não estou enxergando merda nenhuma E aí Ah, não. Eu gosto da diva aqui. Eu não devia ter vida! O KDulan! Doドン! O KDulan! O KDulan! O KDulan! Um minuto! Cara, vou ter que cair lá de novo. Vamos lá. Aqui não é, aqui não é. Bom, o caminho que eu tinha feito foi até o canto ali. Beleza. Vamos tentar esse outro caminho aqui. Alguma coisa pra cá. Pelo visto, não. O caminho é aquele mesmo. É. Ele sabe que você tá indo. Ótimo. Eu quero que ele esteja pronto. Lawan. Eu tava tentando falar com você. Ah, é mesmo? Você jurou. Jurou que não ia se arriscar desse jeito. Então... Então... Você topa ou não topa? Lawan. Escuta, teve uma coisa que mudou. Não é simples assim. Pra mim é extremamente simples. Topa ou não topa? O Juan disse que ainda não acabou. O Walt desativou algum plano infalível e... Talvez só o Williams saiba como impedir ele. E você confia no Juan? O que ele tinha a perder, hã? Ele tava à beira da morte. Talvez tenha sido a última tentativa dele de manipular você. Já que você tá querendo poupar a vida do desgraçado só por causa dessas últimas palavras. O mecanismo fica naquela sala. Vai você primeiro. Se bem que... Seria melhor achar o coronel antes de abaixar as anteparas? Aquele marido dela aí. Lawan! O que você tá fazendo, pô? Lawan! Desculpa! Eu não quero perder mais nenhum amigo. Essa briga é entre eles e eu, Aiden. Lawan! Lawan! Você tá cometendo um erro gigantesco! Responde! Ah, por favor! Lawan! Porra, Lawan! Pensa! E se ele for a única forma de salvar a cidade? O mulher tá cheio de ódio, cara. Deixa eu ver o que tem pra cá. Hum. Para trás, senão eu mato você. Não, achuca ele. Eu imploro, não faz isso. Lawan, Lawan, espera. Imagino que seja o Aiden. É um prazer te conhecer. Não se mete, Aiden. Como pode ver, estamos em um certo impasse. Manda eles pararem, Williams. Por quê? Para você me matar? Me matar? Não vale a pena. Se fizer isso, não vai impedir a próxima rajada de mísseis. Cala a boca, seu escroto! Oh, do que você está falando? Solta a minha esposa, que eu explico tudo. Não vou te largar aqui. Lawan? O que seria essa próxima rajada de mísseis? O protocolo de segurança cuja ativação impedi anos atrás. Que maluquice é essa? Bombas jogadas na nossa cabeça. Para destruir a zona de contaminação, assim como em outras cidades. Ainda não acabou. Abaixa isso. E deixa o Jack entrar. Você acha que Villador sobreviveu por acaso? Se me matar, nunca vai impedir o ataque, Aiden. Cara, que joguinho, hein? Tem que dar um voto de confiança, né? Se ela abaixar a arma, você deixa ela ir embora. O quê? Aiden, não! Você não será morta, eu juro. Não quero um massacre. Não acredito em você. Não acredito nele, Aiden. Vai matar nós dois. Abaixe as anteparas. Mano! 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 Não dá pra arriscá-la, Wan. Até parece. Se ele estiver certo, não vai ser só com a gente. Outras pessoas podem morrer. Todos morreriam. O Frank ia concordar comigo. O Frank morreu por causa dele. Todas aquelas pessoas amando dele. Ele podia ter impedido isso. Temos que impedir o Waltz, não o Williams. Eu não consigo sem sua ajuda. Eu espero que tenha razão. Ei, ei! Ela não será ferida. Te dou minha palavra. Levem ela pra enfermaria. Eu vou matar quem encostar em um fio de cabelo dela. Entendeu? Ela ficará bem. Me fala onde o Waltz está. Não sei quase nada. Só que ela estava procurando um local chamado X-13. Ela falou disso como se fosse sua última opção. Não sei última opção do quê, mas foi por isso que ele ativou a energia e acionou o protocolo de segurança durante esse processo. Com as rajadas? Sim, eu tentei impedir, mas ele não ligou e levou quase todos os meus homens. Bom, como impedimos os ataques com mísseis? Só dá pra interromper o protocolo com a chave do EGS que ativou o seu início. Waltz levou a chave. Então, não temos tempo a perder. Por que você resolveu ajudar aquele maluco? O que ele tem de louco tem de brilhante. Eu queria que ele melhorasse meus soldados. E melhorou. O que eu não sabia é que ele viraria minha tropa contra mim para usá-la em interesse próprio. Que interesse? Ele não me falou. Como é que eu chego no X-13? É o complexo principal do EGS feito quando isolaram a cidade. As operações mais secretas eram conduzidas lá. Dá pra chegar lá pelo túnel do EGS, no Central Loop. O Waltz tá indo pra lá? Foi por isso que ele enviou o Renegados pro centro. É o que parece pelas anotações achadas nos aposentos dele. Vai lá ver. Eles estão na ala oeste. Vou providenciando o seu transporte pro X-13. É melhor correr. Aiden, mais uma coisa. Conhece esse semblante? Você foi uma companhia dele, não foi? E tá virando. Por isso tenho que achar ele. E aí, o que tá esperando? A câmara do Waltz tá na ala oeste. Já passou da hora de pegar o Waltz. Se bem que esse maluco e o outro são dois arrombados. Quer apostar que eu fiz merda? Eles vão matar a mulher, cara? Tô até vendo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ele tava trabalhando em alguma coisa aqui. O que você tava fazendo com a gente, seu doente? O cientista louco? Eu tô fazendo pra você. Vem pra fora. Aiden, Aiden, é o Killian. Killian? Fiquei sabendo que está procurando o Waltz. É isso, ele está indo para os túneis próximos ao Tower Plaza Drive. Alguém tem que parar ele antes de chegar no X-13. Estamos indo para lá. Não tem muitos de nós, mas os vigilantes noturnos estão com você. Deixa eu ver esse maluco aqui. Olha lá, mano. O motorista vai te levar à entrada do túnel. Assim, você vai chegar no X-13. E também sobre a sua amiga. O que tem em ela? Ela escapou. Matou três dos meus melhores homens. Não faço ideia de onde ela está. Williams, se você machucou ela, eu... Não machuquei. Você tem a minha palavra. Agora vai. Sem tempo a perder. Logo mais, os próximos mísseis vão atingir a cidade. Será que ele matou a mulher, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Sorte que só foi uma pancadinha, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não! O que é isso? Valeu E aí, mano? Vá lá E agora, Eddie? Só sobramos você e eu, não é? Jack, a gente precisa dar um fim nessa loucura Algumas coisas não têm fim Jack, não E pensar que cheguei a ver você como meu sucessor É o dia do julgamento Valeu, mano Não tava pra tomar na boca mesmo? Tava com câncer Não precisava acabar assim, Jack Mas acabou E pensar que cheguei a ver você como meu sucessor Fica tranquilo, ditador Eu vou atrás do Waltz, Jack Você acha que vai conseguir? Não precisa entrar nessa nuvem, Eddie Você já se transformou num monstro Às vezes, você tem que virar um monstro pra continuar humano Outro ataque O Williams tinha razão Jack Jack Valeu, mano Vou pegar aqui o loot Não Pô, tô pegando o loot, mano A área da missão é o cacete Olha que tá por aqui O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar tudo bem. Você vai curá-la? Eu estou fazendo o que eu posso, mas ela está fraca. Muito mais que as outras crianças. Mas você pode salvá-la. Você pode salvá-la. O que foi isso? Parece que eles foram por aqui. E mais mísseis sendo lançados. Então é pra aí que você foi. Eu vou te achar. Eu vou te achar. E te matar. Gente, o cara é maneiro. Cara, tu quer matar o cara. Eu vou te後anto... Cara, tu quer matar também? O que é isso? O que é isso? O que é para cá mesmo? O que é isso? Quase que o boneco Buda. então é para aí que você foi eu vou achar você eu vou achar você e te matar o x-13 olha a força do ódio o que que você tá procurando aqui seu maluco x-13 finalmente devia cuidar mais da retaguarda gajo especialmente quando você é amigo do carniceiro você sabe que eu preciso parar o waltz você me traiu só para salvar você você sabe não tenta me parar a gente pode salvar a cidade se fudei de isso não parece bom e você você tá em perigo comigo louan você sabe disso você não entende esses desgraçados destruíram tudo e todos que eu amava todos que morreram no ataque o frank morreu não não vou te perder também eu vou ficar bem eu todos dizem isso e olha para mim o rei olha nos meus olhos e olha para mim lá lá eu vou voltar e você vai porque eu vou lá o frente disse que eu sei vou para ser uma gente de não voltar vamos ver se ele tá certo damas primeiro tem tudo para dar merda tá ficando pior não tá você tá pálido eu vou ficar bem vamos achar ele antes que isso avance mais nós vamos conseguir entendeu é hum hum vamos acabar com isso tinha que ser né cara não podia chegar no final tem um Uma luta e acabou. Hum! Deu para abrir aqui? Caraca, cheio de bagulhete Caraca, cheio de bagulho Caraca, cheio de bagulho Caraca, cheio de bagulho Caraca, cheio de bagulho Ei, você tá bem? Ai, sim. Como eles, nem tanto. Me mostra. Ai, deixa. A gente tem problemas maiores. Ai, olha. Ai, meu Deus. E o que que é isso? Eles armazenaram comida, água, combustível, cara, olha só isso. Eles estavam acumulando recursos. Pra ficar de boinha. Meu Deus. O EGS construiu esse lugar pra que alguns sobrevivessem à praga. Que nem a arca. Arca? Arca de Noé. Da Bíblia. Só que nela, o objetivo era salvar casais de animais. E aqui? Devia ser. Uns filhos da puta do EGS. Não parece que era pra pessoas comuns. Não, só babacas egoístas. E parece que ninguém conseguiu chegar aqui. O vírus se espalhou mais rápido que eles. A justiça foi feita. O Watts veio por aqui, com certeza. Ele sabia que continha tudo o que precisava pra sobreviver. Temos que achar ele. Temos que achar ele. Temos que achar ele, viu? Voltam contra você. Agora ele morre. Agora, fica fora disso. Os seus palhaços obedecem você. Eu não. Racon? Teimosa como sempre. E você sempre foi um idiota egocêntrico. Isso era pra ferir os meus sentimentos? Eu tenho um tiro limpo. Merda. A gente tem que matar ele. Maldição. Mas que merda é essa, porra? Você vai levar uma flechada no sério, currado? Racon! Você é um bom bichinho, merda. Ajuda ele! Ajuda ele! Racon! Luan! Como tá o ferimento, passarinho? É só um ranhão. A ressaca de vodka da tramazeira do Frank é pior. Até hoje, eu acho que ele não escondeu a garrafa de mim pra me dar uma lição. Eu lembro. Eu lembro da primeira vez que você me contou isso. Ai! Você deu sorte, garoto. Você deu sorte dela estar com você. Do contrário, eu teria te matado. O cara, no final de contas, era... A sala de controle fica naquela direção. O Walt deve estar procurando alguma coisa lá. Eu vou atrás dele. Tira o Racon daqui. Só pega a maldita chave de volta, Aiden. Ou vamos morrer. Eu vou lá. O que é que tem que... O que é que tem que... O que é que tem que... Quer saber Espera aí, quer saber nada, hein Não quer saber nada Será que dá? Vai, vai, sai Volta lá Vá, vá, vá Caraca Vá 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 Vou matar esses dois aqui, calma aí Toque-lo, volto-lo,ậticamente, adoro Já garante mais algum para o endgame Precisa fazer alguma coisa Vamos lá Aiden, a gente vai fugir ou o quê? Mas, agora? Não, na velhice Agora, Aiden Precisamos de comida Tá tudo pronto Nossas camas Por que eu não me lembro de tirar essa foto? Quem escreveu isso? Encontre o Waltz Vamos dar uma olhada aqui Ver se eu acho alguma fita Algum colecionável E aí E aí Aqui Aqui que eu vim Mais um bilhete Promete que você nunca vai me deixar aqui Nunca Eu não vou te deixar Promete Não preciso Nada pode separar a gente mesmo Nada Vem, está na hora Não se preocupe Só um onks Que merda Tá tudo bem Vai passar Isso dói Eu sei, eu sei, garoto Eu estou aqui com você Fogo No laboratório Corre Cadê a minha? Vou achá-la Prometo Corre O que está acontecendo comigo? Aiden Aiden Você está bem? Sim Parece que os mísseis estão sendo lançados de perto daqui Desse prédio Ainda estou procurando o Waltz, Lawan E o Racco Ele está bem Estamos quase do lado de fora Aiden Se os mísseis estão saindo daqui A gente tem que achar eles Tá, eu cuido disso Assim que eu encontrar o Waltz Bilhetões Bilhetões Acho que agora é o fim mesmo Agora tudo acaba Mano Agora tudo acaba, mano Esquece O Waltz Waltz Onde você está? Você não vai fugir dessa vez Está ouvindo? Acho que a porrada de areia vai acontecer aqui Quer ver? Esse maluco vai virar um monstrão venenoso Ah, caraca Vamos Vamos Você prometeu Tem um monte de parada aqui, mano Cucumelo Cucumelo Igual inferno Cheio E aí Deus Caraca Eu vim aqui, mano Deja vu Eu vim aqui O que é isso? 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 Você vai morrer! Você vai morrer! Você nunca terá a chave! Você trocaria a Mia por esta cidade malvada! Não! Não! Caraca! Agora você está apelando, né, mano? Não! Não vou deixar você tirar minha filha de mim! Não! 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 Aiden, sai! Está começando! Não! Não! Está vendo o que está rolando? Estamos ficando sem tempo! Não! 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 Não me dá Passou porrada Sai Sai Mais fácil que o primeiro O Waltz é nossa última chance Você sempre foi desse jeito Aiden Honesto Nobre É por isso que ela te amava tanto Vá para o abrigo mais próximo Lançamento de início iminente O X-13 é a última chance dela O que ela diria se soubesse? Que todos morreram Por causa dela Você tá certo, Aiden Você tá certo Ela não ia querer isso E por isso Ela não pode descobrir Waltz Ela não quer correr Ela não vai fazer o Sile Esses casal Ferda Esses casal Não tem como a Força Esses casal Esses casal Ah, maluco, maluco só no box. Manda aí, cara. Mais um sanguinho, né? Vamos aí, cara. Um tapa só? Onde está a chave? Você sempre foi mais forte, mas você... Walsh, a chave. Eu não quero te matar. Você olha para os infectados como se fossem a doença. Você luta com ele. Ainda assim, não vê que só estamos separados deles. A solução é a minha. Agora é piruleta contra... A solução é a minha. A solução é a minha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aiden, não! Mia, volta! Mia, é você? Aiden, o que aconteceu com você? Mia, a chave! Sem ela, a cidade vai ser destruída! Você precisa do respirador. Eu… Isso foi muito longe. Mia, rápido! Você precisa do óxido. Sem ele… Não… Você vem tentando me curar há anos. Eu não quero mais isso. Salve as pessoas, Aiden. Não! 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 Me ajuda! Não! 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 Bom… Joguinho… O Geradorivo! Mia, não me deixa, por favor. Ela morreu. Mia, luta. Assim mesmo, luta, querida. Aiden, vão lançar os mísseis logo. Era pra você ter vazado daqui, Lawan. Péssima hora pra bancar uma improtetora, Aiden. Pegou Walt? Sim, Lawan. Eu achei a Mia. E a chave? Perdida. O quê? Destruíram a chave, Lawan. Então destrói ela, caralho. Esses mísseis vão arrasar a cidade, Aiden. Não consigo parar, Lawan. E a energia? E se cortar a energia de novo? Temos que chegar na central de energia solar, não é longe. Aiden! Ah, não, 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 não. A gente tem que fazer algo. Para um sedimento de lançamento. Os mísseis. A gente detonar eles antes do lançamento. Com os explosivos que achamos no armazém. Ok. 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 Isso pode funcionar. Eu vou buscar eles. Espera aí, Lawan. Deixa eu... Para ela. Ela vai destruir. Procedimento de lançamento. Já que a mina está sofrendo e falou para parar com essa palhaçada e salvar as pessoas. Então vamos lá. Se ela destruir os X3... Oh, nossa. O que você... Estou pronto para adicionar os explosivos. Corre! Vale a pena... Mesmo... Perder todo... Salvar Lawan. Lawan, eu prometi para o Frank que não ia deixar você se... O Frank ficava falando que eu ia ser a salvadora da cidade. Acho que é minha deixa. Toma... Um inibidor, Aiden. Salva... O laboratório. Salva... Agora... Ela só... Aiden, por favor. Vai! É o único jeito de salvar a cidade. Eu não sei, cara. Eu vou salvar a Lawan, cara. É. Eu não vou deixar você morrer assim, Lawan. Mesmo que a cidade pague o preço. Mas é tudo que eu tenho, Aiden. Você não vê? Os dois não podem morrer. Só dão fora daqui logo. Não dá. Sinto... Falhei... Com você. Sinto... Sinto... Muito... Um esquema. Não faz isso, Aiden. Tô te avisando. Tão fora daqui, seu doente. Eu vou te explodir também. Aiden, por favor. Eu não tô brincando. Não temos que morrer juntos. Eu quero salvar a cidade. Eu tenho que salvar. Ajuda ela a salvar essa mina. Aiden, por favor. Volta fora, porra! Eu vou tirar você daqui. Vamos tirar você. E depois cuidar dos mísseis. Não há tempo suficiente. Tá me ouvindo? Fora! Lawan... Eu tô quase lá. Aiden! Por que você não tá me escutando, merda? O que quer que ache que há entre a gente? Cê tá errado! Caralho! Mais um passo! Eu vou mandar esse lugar pelos ares. Entendeu? Se não der pra você sair. Não é problema meu. Aiden! Eu peguei a sua escola. Tira a lawan daqui! Ai, caceta! Meu filho Vai dar merda Vai ser que chegar Aiden, fica longe Eu vou explodir essa merda Dá o fora daqui, Lawan Eu faço isso Pela última vez, Aiden Dá o fora daqui Não vou deixar você morrer aqui Aiden, não Aiden, não Não, por favor Você destruiu tudo Aiden, não Caraca, a merda que eu fiz, mano Caraca, agora o bicho pegou na cidade Olha a merda Esse pank tá tudo fudido Seu mundo Sua jeca Caraca, a merda que eu fiz Caraca, que merda Caraca, a merda que eu fiz O peregrino Tudo vazio Mas não tem ninguém pra beber Metade da população tá debaixo de destroços Tá bom Qual é o seu veneno? Cerveja, mas se não tiver, choca Nada mal Um pacote do Bennis Pro Jack Matt Tá ali demais O Jack morreu A Mayer manda na cidade Pelo menos até alguém apunhalá-la pelas costas Alguém do meu pessoal passou por aqui? Tipo um peregrino? Por que a pergunta? Tô procurando um amigo Achei que vinha pra cá Tinha um peregrino aqui Mas não mais Pra onde ele foi? Onde quer que a estrada o leve Igual a todos vocês Ele achou que tava procurando por aqui? Achou, todo mundo tomou na boca De certa forma Dizem que ele procurava a irmã Mas achou outra pessoa Muito mais próxima E decidiu salvar ela A todo custo E por que ele não ficou? Disseram que ele começou a mudar Tomando uma droga que estava destruindo ele Pessoas como ele Ficam melhor na estrada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu número 3 Eu tremo, eu tremo É Então é isso Então, se der, eu vou fazer o outro final Se não der, vai ficar nesse mesmo Se não der, não, né? Se não precisar Então é isso, meu querido, dá aquela moral, clica no gostei, se inscreve aí Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, quiser trocar uma ideia, só os comentários, beleza? Espero que você fique bem e até o próximo vídeo E aí